Vamos para a polêmica, Vini? Vamos lá. Olha só, gente, Marighella, filme que marca a estreia de Wagner Moura como diretor, chega aos cinemas nesta quinta cercado de polêmica, certo? Marighella foi rodado em 2017. O filme acompanha os últimos cinco anos de vida do guerrilheiro Carlos Marighella, do golpe militar de 1964 ao seu assassinato em 1969. O filme é baseado no livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, de Mário Magalhães. No elenco estão Seu Jorge, no papel principal, e também Bruno Gagliasso, Adriano Esteves e Humberto Carrão. Marighella passou por vários festivais e seria lançado no circuito comercial em 20 de novembro de 2019, no Dia da Consciência Negra. A estreia foi cancelada. De acordo com a Ancine, o filme não pôde cumprir a tempo todos os trâmites para que pudesse chegar aos cinemas. Integrantes da equipe de Marighella, como Seu Jorge, Bruno Gagliasso e o próprio Wagner Moura, acreditam que houve censura, uma tentativa de retardar e impedir que o filme chegasse aos cinemas. Outras duas datas foram marcadas sem sucesso e agora, finalmente, Marighella estreia no Brasil em 4 de novembro. Em 1969, nesta mesma data, o guerrilheiro baiano Carlos Marighella morreu assassinado a tiros em uma emboscada armada por agentes do DOPS. Pois é, então vamos lá, porque tem muita polêmica para a gente trazer aqui no Morning Show. A primeira delas é a questão do Wagner Moura, que é um artista que abertamente de esquerda fala muito sobre isso, ser o diretor dessa história, levar para o cinema a história do Marighella. Será que ele faria ali desse guerrilheiro um herói? É uma pergunta que muita gente se faz, o Adri já fez previsões aqui mesmo antes de assistir a esse filme e o Wagner Moura, inclusive, falou sobre isso numa entrevista que deu para o Estadão. Olha o que ele falou a respeito disso, olha, o filme nasce da minha admiração por ele? Claro, mas não estou aqui para defendê-lo. Marighella é colocado em xeque o filme inteiro por todo mundo, o tempo todo. Eu me interesso pelas pessoas, todos os personagens, todos os guerrilheiros estão vivos na tela, são pessoas com conflitos, senão viraria vetor de um panfleto político. E quem quer ver isso? Eu não quero. Então ele diz aí que não faz panfletagem não. Aí outro ponto que também tem polemizado muito é a escolha do seu Jorge para viver o protagonista. Isso porque seu Jorge seria ali negro retinto, o que não configuraria exatamente o tom de pele de Marighella. Vamos ver o que disse aqui. O Sérgio Camargo, ele fez um tweet, inclusive, tratando disso. Olha, Wagner Moura poderia escalar seu Jorge para interpretar o brilhante engenheiro e abolicionista André Rebouças. No entanto, escolheu colocar o ator no papel de um terrorista branco. Marighella vai além de falsear a história. O hipócrita da Califórnia produziu um filme racista. E aí ele põe lá a foto, tem a foto do seu Jorge, do Marighella, e aí ele ainda diz aqui embaixo, para Wagner Moura, marginal tem que ser preto. Então isso foi o que falou o Sérgio Camargo. E o seu Jorge deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, endereçando esse assunto, falando um pouco dessa questão da polêmica da escolha dele, e até mandando um recado também para o Sérgio Camargo. Vamos ver o que é que disse o seu Jorge. Olha, eu convivo com isso desde criança, nunca foi diferente. O que hoje é diferente é a possibilidade de representatividade. Um dos acertos desse filme é justamente devolver a origem de Carlos Marighella, um personagem que sofreu não só um apagamento, mas também um embranquecimento, como muitos outros da nossa história. É um processo de eugenização dizer que ele não era preto. Os avós dele foram escravos, sabe? A questão é que ele nunca esteve nessa condição de homem negro que se cala. E aí, sobre o Sérgio Camargo, ele também comentou o seguinte, é lamentável a postura desse senhor que eu não conheço e também não reconheço como um líder com capacidade de nos orientar no caminho do progresso. Está aí o que disse o seu Jorge para a Folha de São Paulo. Então, duas polêmicas para a gente estar aqui no Morning Show. Muito bem, Paulinha. A Drilha e Jorge já estão se coçando aqui para comentar, então, por favor, começa você. Vai ter tempo para os outros, Paulinha? Marighella, não sou... Vamos lá. Marighella não sofreu um processo de embranquecimento. Marighella era branco. Nos anos 60, ser pardo, claro, que é a coisa específica do Marighella, era ser branco. Eu já até conheci, nos anos 80, pessoas pardas que ridiculamente faziam piadas racistas. Eu falava, mas você é quase negro. Então, assim, esse identitarismo hipócrita do Wagner Moura se presta, inclusive, a estabelecer um princípio de racismo contra um personagem que era branco, meu Deus. E só que essa inversão da realidade, da própria etnia do personagem se inverte na ideologia. O Wagner Moura acabou de falar que o Bolsonaro promove terrorismo, que o Marighella queria promover a democracia, quando todo mundo sabe que no manual do guerreiro, o Marighella propunha sequestro, assassinato, morte, tortura, fim das eleições. Era um homem que queria uma ditadura do proletariado. E esse homem está se transformando pelas mãos do Wagner Moura, que tem trauma, porque ele fez o Capitão Nascimento, porque ele achou que era um personagem fascista, e virou exatamente um herói nacional, e agora quer transformar um militante terrorista em um herói nacional. E ainda quer dinheiro público do governo Bolsonaro. Wagner Moura, passa um mogno, passa um óleo nessa sua cara de pau. Pelo amor de Deus. Nossa, dá uma água pra ele, Paulo. Pelo amor de Deus. Acho que essa entrevista não vai rolar, né, Vinho? Outra coisa, minha bisabota meira negra. Não vem falar com essa carteirada de raquinha. Acho que a gente perdeu a entrevista, né? Mas tudo bem. Mais uma, é. Não perdeu nada. Uma coisa, o Adrílis falou que é verdade. O Wagner Moura até hoje paga os pecados de ter sido o Capitão Nascimento no Tropa de Elite. Grande capitão. E até hoje ele tenta pagar esses, entre aços, pecados aí. Agora, Adrílis, vou te dizer. Claro, o seu Jorge é um preto retinto. O Marighella era um mulato claro, um pardo claro, que na época não é considerado preto. É considerado mais pra branco do que pra preto. E isso é diferente, isso é biograficamente diferente. Aliás, se ele tivesse sido um preto retinto, talvez, por causa do racismo brasileiro, ele não teria conseguido ter a liderança que ele teve na época dele sendo um cara com pardo claro, quase branco. Agora é o seguinte, tem um outro lado que é interessante também nessa história. Ok, biograficamente não é verdadeira a cor dele. Mas ele tem na sua origem, na sua mãe, na sua avó, negras de origem alçá, ou seja, origem muçulmana africana, que eram justamente... A minha bisavora era negra, eu sou negra por causa disso? Isso que eu tô falando, não é genético. Todo mundo tem sangue negro no país. Posso terminar? Eu também tenho, mas eu vou já o cultural. 30 segundos. E os negros de origem muçulmana na Bahia, justamente, tinham uma cultura de revolução e de revolta escrava e de revolta negra de séculos. Então, quem sabe, possa ter tido, sim, uma influência na criação do próprio Marighella, essa origem alçá negra dele. Não torna ele negro, né? Não torna ele negro. É biograficamente falso. Olha na geração que a gente vive, né? É assustadora a inversão de tudo, né? O mundo tá de cabeça pra baixo. Agora você não pode criticar um filme, porque senão é racismo. Olha por onde a gente tá se encaminhando em uma coisa muito perigosa, porque tudo agora é homofobia, é crime, né? Enfim. Agora, é o seguinte. Esse filme foi distorcido de tudo. Querem transformar um branco comunista assassino terrorista em um negro, bonzinho, né? Que ajudava os pobres, que combatia a desigualdade. Enfim. É uma inversão de valores total. E você não pode falar a verdade? O cara é branco, tem foto dele branco, os traços podem ser assim. Ok, pardo. Claro, claro. Com traços de negro, mas não é negro. Não é negro. E você falar isso virou racismo agora? Não, não é racismo. Ele tá falando que é racismo. Seu Jorge tá falando que é racismo. Deixa eu falar uma coisa. Olha, é uma coisa muito perigosa.